Olha lá, no alto do horto, o memorial Padre Cícero e a imagem do Padre Cícero Romão Batista da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Um dos maiores benfeitores que estamos aqui aproximando da igreja do perpétuo socorro da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Onde eu vou mostrar-lhe a fé do povo nordestino, Beata Maria de Araújo, Padre Cícero Romão Batista e o seu túmulo aqui na igreja do socorro. E é isso aí, um dos maiores líderes aqui do Nordeste Brasileiro. Santo do coração do povo nordestino. Obrigado.